Então, como você sabe, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando o que te limita? Quais são as crenças que te limitam a fazer o que você quer fazer? E muitas foram as respostas. Para o vídeo de hoje, eu escolhi uma que me chamou muito a atenção, que é Eu preciso terminar as coisas que eu começo. No entanto, essa fala, eu preciso terminar as coisas que eu começo, ela tem uma relação também com eu preciso tomar uma decisão, ou eu preciso saber o que fazer. Tem uma força, sim, de que eu preciso tomar uma atitude diante da vida, em relação a alguma coisa, terminar o que eu comecei, escolher o que eu quero fazer, e adiante. Mas a pergunta é, será que eu preciso mesmo? O quanto esta crença, de fato, me impulsiona ou, na verdade, me limita? O quanto esta crença, de fato, me impulsiona ou, na verdade, me limita? Eu quero começar o vídeo de hoje com uma historinha. É uma historinha que eu conto quando as pessoas têm dificuldade de mudar de direção na vida, e ela é assim, imagine que você foi passar férias, passar um fim de semana com uma pessoa muito querida sua, num lugar ermo, vocês escolheram um chalézinho na montanha, bem distante de tudo, para passar um fim de semana bem gostoso, mas chegando lá, essa pessoa querida sua ficou doente, e foi piorando, e foi piorando, seu celular não funciona, o que você vai fazer? Bom, preciso ir procurar um médico, preciso procurar ajuda, então você olha de um lado, o outro da estrada, e você não sabe onde que tem médico, seu celular não funciona, você pode escolher se vai para a esquerda ou se vai para a direita, você toma a decisão, vou para a direita, e você vai, toma aquela estrada e vai, 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 quilômetros e quilômetros, e depois de uma hora de estrada, você encontra outra pessoa, e você resolve pedir informação, né? Então você para e pergunta, eu estou indo para lá, e eu estou com pressa porque eu preciso de um médico, porque uma pessoa está doente, e a pessoa com quem você fala diz, ah, mas para lá não tem médico não, o médico é para o outro lado, de onde você veio, o que você faz? Óbvio, né? Você toma a direção contrária e vai para o lado que tem médico, mas muita gente não faz isso na vida, a pessoa está num caminho que ela já viu que não é o caminho que ela quer ir, mas ela diz assim, ah, mas eu já vim até aqui, né? Vou terminar o que eu comecei. Para quê? Então, eu uso essa história quando as pessoas têm dificuldade de mudar de rumo na vida, por exemplo, os jovens, né? Que entram na faculdade tão cedo hoje, eu acho, você termina o ensino médio com 16, 17 anos e tem que saber o que quer da vida, aí você entra numa faculdade, claro que não sabe, faz seis meses, faz um ano, faz até três anos, sem saber o que quer, e tem dificuldade de sair muitas vezes. E o pai fala, pô, mas você já está aqui num curso de direito, já fez três anos, acaba, né? Para quê? Então, eu estou indo para a sua crença, essa crença de que eu tenho que terminar o que eu comecei, pelo caminho inverso. Será que você tem mesmo? Será que a vida não é um processo? A gente experimenta tudo na vida, a gente experimenta um curso e se perdeu interesse, se não é mais, ele não é mais, e você continua o processo de caminhar a vida. Até a próxima coisa. E se você iniciou cinco cursos diferentes e nenhum deles tocou o seu coração, a pergunta é, o que você está fazendo nessa direção? Será que tem que terminar o que começou mesmo? Quem falou? Nós temos crenças em nós, né? Preciso terminar o que eu comecei, preciso tomar uma decisão, preciso tomar uma atitude, preciso saber o que fazer, preciso quem falou? A minha experiência muitas vezes é que a vida nos vive mais do que nós vivemos a vida. A gente acha que tem que fazer as coisas, que tem que tomar uma atitude, mas a pergunta é, será mesmo? Será que se nós estivermos assim, abertos, com o coração aberto e a mente aberta, será que a vida não nos traz as informações e o caminho que a gente quer viver? Que a gente está fluidamente vivendo? A minha experiência na minha vida é mais por aí. Posso compartilhar com você. Quando eu saí do ensino médio, eu não fazia ideia do que ia ser minha vida. Eu jamais imaginei que eu estar diante de uma câmera num canal do YouTube que tem mais de meio milhão de assinantes. Eu jamais imaginei isso. Aliás, quando eu saí do ensino médio, isso nem existia. Nem telefone celular, nem internet tão acessível a todos, YouTube, nada disso existia. Como eu poderia saber? Eu fiz um curso de artes porque eu desenhava bem. Porque pensei que isso fosse me dar uma carreira, um futuro, uma profissão? Não. Eu só desenhava bem. E foi em vão? Não, também. Conto pra você que nunca fui buscar meu diploma. E daí, as oportunidades vinham. Surgiu que eu quis viajar e fui. Surgiu que eu aprendi a falar outro idioma. Surgiu. E alguma coisa foi de fato começada? Alguma coisa foi de fato terminada? Ou tudo é um processo? Não adiantou nada a minha faculdade de artes? Não sei. Acho que sim. Eu desenho com as minhas filhas. De vez em quando eu pinto. Tenho um senso estético. Profissionalmente, dou aqui minhas opiniões nas câmeras. Só isso. Eu preciso terminar aquilo que eu começo. Quem falou? É verdade isso? É uma lei? Ou é uma crença que alguém te disse que precisava ser assim? Por quê? Todas as crenças são ideias mentais que lá no primeiro vídeo eu falei pra você. é uma fantasia. É um filme passando na sua cabeça. Todas as crenças são isso. E a grande pergunta é essa fantasia, esse filme, é real? Corresponde à realidade? Ele é verdadeiro? Ou ele é só uma história acontecendo? Ou ele é só algo que alguém me disse, eu ouvi, acreditei? Quem falou? Quem falou? Eu preciso terminar o que eu começo? Quem falou? Eu preciso tomar uma decisão? Não sei. Talvez não. A decisão pode vir a mim sem que eu tenha que tomá-la. Ela acontece. A vida acontece. A vida acontece independentemente das nossas ações e atitudes. Chove. Faz sol. A temperatura muda. O dia nasce. O dia acaba. E tudo acontece sem a menor interferência nossa. Você, o seu papel é ser. O seu papel é abrir a sua cabeça o máximo possível para tudo o que há. E, consequentemente, o seu coração abre para tudo o que há. A grande questão é, a grande questão é, é verdade? Questione todos os filmes que passam pela sua cabeça. Todos eles. Questione e compare com o que está acontecendo agora. Às vezes você está num caminho que o seu coração não está. Então, ele não vale a pena caminhar num curso, numa profissão, num relacionamento. É viver aquilo intensamente de tal forma que tem uma emoção aqui, olha. Uma energia nesse lugar aqui que se abre. Eu compartilhei, agora há pouco com os meus colegas aqui, a frase do grande Vinícius de Moraes, que dizia Sem tesão não há solução. O que quer dizer? Sem essa paixão aqui, olha, acontecendo, a vida não está fluindo no seu sangue, no seu corpo. Então, eu preciso terminar o que eu comecei? Não sei. A gente não precisa nada. A gente só tem que ser. E acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer hoje. A gente não precisa nada. A gente não tem que nada. A gente só tem que sentir esse coração vibrando e ser o que a gente quiser ser. E deixar a vida acontecer na nossa vida. E eu te convido a assinar o canal. Acionar o sininho de notificação. E me dizer se você está curtindo aqui a gente quebrar as crenças que limitam o nosso ser. Deixa um gostei pra mim. E eu te deixo. Um beijinho. E eu te deixe. Obrigado.